Música E encerrando a noite dessa quarta-feira aqui no povoado Catucá com o projeto Natal com Amor Onde contou com a presença do deputado estadual Roberto Costa entregando cestas básicas para essa comunidade Onde a população ficou extremamente feliz com essa ajuda, com essa emenda parlamentar do deputado estadual Roberto Costa Vale ressaltar que foram mais de 5 mil cestas básicas para beneficiar a população bacabalense nesse projeto maravilhoso que é o projeto Natal com Amor E é claro, a nossa equipe da TV Difusora acompanhou esse momento especial aqui no povoado Catucá Onde a população recebeu aí as suas cestas básicas É um grande presente que a gente está recebendo, presente de Natal que o Roberto Costa está entregando para a gente hoje Agradeço Está feliz, Maria? Feliz, 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 feliz É muita felicidade receber uma cesta dessa, o tempo desse que nós estamos, né? No meio de todos, né? Então de qualquer maneira, agradeço muito, né? E é muito obrigado, né? A senhora está feliz de ter recebido essa cesta? Estou feliz que estou recebida essa cesta Estava precisando, chegou aqui na hora certa Chegou na hora certa, né? Chegou na hora certa Agradecer a Deus e o deputado Roberto Costa E o deputado Roberto Costa, né? Para mim foi um bom presente, chegou boa hora Eu tenho muita necessidade dela mesmo, né? E aí só tem que agradecer A Deus e em segundo o deputado Roberto Costa Chegou na hora certa Na hora certa Uma ajudinha boa, né? A gente fica esperando e já ganhou uma ajudinha boa Você está feliz, não está? Ora, graças a Deus Graças a Deus Agradecer a Deus e o deputado Roberto Costa Agradecer o deputado, sim Chegou na hora certa, né? Na hora certa Foi em boa hora Estou agradecendo a Deus E vocês que trouxeram ela para nós agora Natal chegando, um presente como esse é maravilhoso É maravilhoso demais Um Natal como esse, sem fome Para mim, graças a Deus Agradecer aí a Deus e o deputado Roberto Costa O deputado Roberto Costa que trouxe para nós Só felicidade Muita, muita felicidade Eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente E em segundo a ele Que eu até mandei mesmo mensagem para ele Perguntando E aí deputado, o que a gente vai ganhar de presente do Natal? Ele, não, não se preocupe não Qualquer coisa eu te falo Aí, só que eu nem esperava que era essa sexta Mas eu só tenho a agradecer a Deus e a ele Por estar olhando pela minha comunidade Que já é a segunda vez desse ano Só tenho a agradecer É claro, a população, os moradores estavam precisando Chegou na hora certa, não é verdade? Com certeza, nesse tempo de pandemia as coisas não estão nada fácil Então os moradores também só têm a agradecer Toda ajuda é bem-vinda Agradecer a Deus, como você falou Em segundo o deputado estadual Roberto É, agradecer a Deus em primeiro lugar Em segundo o deputado Roberto Costa E a Natália Duda Que está andando em parceria com ele Então a gente se sente assim Muito feliz mesmo Muito grata a Deus Por poder participar Participar e acompanhar o nosso Deputado Roberto Costa Que é sempre presente em todos os momentos Roberto é do Carnaval Roberto é da Semana Santa Roberto é das mães Todos os momentos ele está presente Agora não seria diferente, né? Eu tenho certeza Quando a gente vê um sorriso Vê a alegria, a felicidade das mães Eita, a felicidade de receber uma cesta, né? Porque a gente sente no coração Que eles estão agradecendo Porque muitos não tinham, né? O que colocar na sua mesa, né? Então a gente se sente assim Grata a Deus Eu só posso pedir para que Deus possa Abençoar grandemente o deputado Roberto Costa Para que ele continue fazendo Essas ações Essas belíssimas ações, né? Para o nosso povo É muito gratificante em poder acompanhar E pedir para que Deus também Abençoe a nossa população Com um Natal repleto de muita paz De muito amor Nós estamos entregando cerca de 6 mil famílias, né? Apoio a 6 mil famílias E no dia de hoje, né? A última comunidade que atendemos hoje Foi Catucar Começamos por Mangueira Presídio Avenida Mearim Bom Jesus Prainha E agora em Catucar E amanhã a gente vai ter continuidade, né? Então são cerca de 6 mil famílias Que serão atendidas com a cesta básica Nesse Natal E eu fico muito feliz De estar aqui também em Catucar Concluindo esse trabalho Porque eu acho que é importante Que todos nós possamos Vim a contribuir Com as famílias da nossa cidade Principalmente nesse momento de crise Nesse momento de dificuldade Que as pessoas vivem Que as mães de família perdem emprego Os pais perdem emprego Às vezes tem a dificuldade De garantir uma alimentação Inclusive no Natal E eu fico muito feliz De ver a recepção deles E isso é que nos dá força Nos motiva Para que a gente possa continuar Fazendo esse trabalho Em prol da cidade Em prol da nossa população E aí E aí E aí